Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer aqui uma análise do trailer do GTA 6 Se vocês não viram o vídeo, tá aí no card pra vocês assistirem e aí vamos agora poder fazer a análise mais completa do trailer Porque no vídeo anterior a gente fez uma análise rápida, né? Olhou algumas coisas, comentou algumas coisas Mas hoje vai ser mais, é... vai ser mais completa, então vamos lá Pronto, então aqui a gente já tá no trailer, né? Tem essa primeira imagem do... com o som na cena, né? Aí tem algumas... algumas aves, algumas palmeiras, né? Que vai ser referência, né? Pra o estado de Miami, né? De Vice City em si, do estado não, o estado é da Flórida, da cidade de Miami E aí a gente já vê aqui alguns carros, né? Se movimentando e tal Tem um avião também, né? Óbvio, tem que ter pra poder fazer referências, né? Aí... é... a gente também já viu o lancha Aí, essa é a primeira cena aqui, a gente sente que a Lucia, ela tá presa, né? Que ela tá dentro de um presídio E aí, de novo, né? Os passarinhos e tudo mais E tem essa cena aqui que ela tá olhando pra fora e alguém chama ela Pelo que eu tô entendendo, é... quem chama ela já é a... é como se fosse a agente de condicional dela Que mostra na próxima cena Aí ela pergunta o que você tá fazendo aqui e tudo mais Aí ela nem sabe, né? E tal Aí ela fala que seria... má sorte, né? Aí aqui já vem, né? A primeira cena depois dessa Né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho só pra gente comparar um pouco mais aqui essa cena Aí aqui é... é como se fosse a agente de condicional dela, né? Falando e tal E aí que tem algumas imagens dessa personagem É... acho que com a ficha criminal dela E ela aqui, né? Aí tem essa cena aqui mostrando mais dela, né? Então a gente consegue ver também o lance do Ray Tracing, né? A RTX e tudo mais E aí começa, né? Aí passa a lancha, passa acho que alguns golfinhos aqui, né? É... outra lancha E aí os pássaros de novo, né? Que faz referência toda hora aos pássaros do GTA É... parece um ente-sistema de ondas, né? Então... talvez tenha surf também, né? Aqui a gente vê mais ou menos a praia segmentada, né? É tipo... ah, isso aqui é a parte amarela Isso aqui é a parte rosa, azul e tudo mais Aí a gente já vê um pouco da cidade, né? De Vice City, né? Que é uma referência à cidade de Miami No estado da Florida Vê também helicóptero Vê aqui um avião Que eu não tô conseguindo ver Ah, assim... Acho que é Vine... Aí vai em alguma coisa Não é Vinewood, né? Porque Vinewood é lá na... Em Hollywood, não é a Califórnia Aí vai em alguma coisa ali Que eu não tô conseguindo identificar direito E tem uma frase, né? E aí? Vamos estar a Game Presence, tudo mais Deixa eu ver... Ah, não é... Nine... Nine... Não dá pra identificar direito Nine times, sei lá É bem difícil de ver No caso, tem que ver ele com o zoom e tudo mais Então, a série é de um prédio Já meio que mostra na rua Se também, de novo, do Ray Tracing, né? De que... Provavelmente vai ter esses prédios muito altos, né? E muito mais prédios, né? Do que no próprio GTA V Porque no GTA V tinha prédios localizados mais além do centro Mas se você fosse se afastando Você já não via tantos prédios assim Aí aqui já tem essa área de pântano, né? De novo, os pássaros tem que ter De novo, essa área de pântano, né? Da região pantanosa que tem lá na Flórida Então, bem interessante mostrarem isso aí Pausa pro café Então, bora lá continuar Eu não sei o nome desse tipo de barco Mas é interessante isso Né? Porque tem toda aquela temática Tem até uma temática meio Redead Redemption, né? Que eles lançaram mais ou menos ali em 2018 O jogo E o que que acontece? Tem esse clima E também vai ter mais à frente, né? Os crocodilos que eu falei pra vocês Então, aí tem uma área mais de vegetação e tal E aí, com os flamingos voando Né? Ali já aqui, ó Por aqui, assim, já dá pra ver um Dois crocodilos Bem interessante, né? Porque trouxeram do Red Dead, né? Muito massa isso Foi nessa cena aqui que eu falei pra vocês Que eu vi de primeiro momento E achei muito real, tá ligado? Nem tanto, acho que nem tanto Essas personagens aqui da frente Mas o geral, o âmbito todo, sabe? É como se você realmente estivesse caminhando Na praia e vendo a galera correr Meu Deus, o tamanho do chihuahua aqui Bem pequenininho Meu Deus, bem pequenininho Mexinho Aí aqui tem o helicóptero, né? Avião, outro helicóptero Nossa, tem outro helicóptero ali lá no fundo E aí a praia é bem cheia Né? A pessoa perdendo sol e tudo mais Com o jet ski, né? O cara coloca provavelmente um É... O jet ski na água aqui Com a caminhonete e tal Aí a galera correndo, ó Aí aqui já vai ser Eu acho que isso aqui já possa ser Alguma coisa relacionada A algum tipo de missão, né? Vai ter também Talvez ter a missão de porto Né? Igual tinha no GTA V Que tinha algumas que era Meia chatinha mesmo de fazer Mas depois ia ir, né? É... Aí aqui tem um ponte Tem um avião também Aí aqui já é a partir de noite, né? Da cidade Que daí já vai ter uns carros também Mais da hora e tal Seria interessante ter os carros da vida real Mas aí eu acho que ia ficar muito trabalho Pra Rockstar fazer isso Conseguir contrato e tudo mais Então eles preferem fazer os deles E baseados são os carros reais E depois só coloca no jogo mesmo Aí provavelmente Eu não sei se isso aqui é a Lucy Ou é outro personagem, né? Curtindo aí a vida à noite Aí aqui a gente já vê uma coisa Que é a maior personalização de carros Né? Porque a gente viu que Com o avançado do GTA V Online A gente viu que a quantidade De modificação que eles adicionaram no jogo Foi sensacional Em carros E mais carros no jogo Só que isso não refletiu no offline, né? No modo história Então eu espero que agora Nesse próximo GTA Também tenha essas mudanças refletidas No modo história também, né? Que às vezes a pessoa não joga tanto O online, mas joga o modo história Aí dá pra ver, né? Moto Aquilo é como se fosse uma oficina Né? Aí aqui já é meio que Um strip club e tal Ele jogando dinheiro As meninas dançando E tudo mais Aí tem Isso aqui deve ser referência De algum reperfil Não peguei, tá ligado? Mas achei interessante O lance das correntes de ouro O... O... O grills, né? Dos dentes e tal A tatuagem Cara, olha como é que ficou, véi O negócio O lance da... Do sol pegando a tatuagem, véi Da iluminação, né? Doidira, cara Aí, ó Essa é uma parte Onde tem aqui embaixo Como se fosse uma... É... Até esqueci o nome disso Mas é como se você fosse... É o pedágio, né? Você paga pra entrar na... Pra continuar, né? A viagem e tudo mais Aí aqui a gente já consegue ver mais prédios A quantidade de prédios que tem Aí aqui a gente já vê Uma parte mais central da cidade, né? Com hotéis É como se fosse uma rua específica do jogo Pra isso acontecer Engraçado que eles colocaram no carro, né? Uma Ferrari, né? Baseado da Ferrari No... Nesse trailer aqui Interessante isso Porque na verdade Esses dois aqui são Ferraris, né? E esse tem que ir a Porsche Só que daí como eles não usam marcas e tudo mais Aí... Não faz muita referência E engraçado que esse daqui É a Ferrari do GTA V Aí ó... A gente consegue perceber também, ó Pessoas andando na rua E aí... É tipo... Pessoas pedindo dinheiro e tal Ou às vezes fazendo algum tipo de apresentação Às boates Igual teve no GTA V online, né? Que teve muito lance de boate É... De dia Essas coisas assim Meio bacana É... Aviões, né? É... Isso aqui é como se fosse... Parece ser tipo o Balsar, tá? Era, né? Que leva alguns containers pra lá e pra cá Em curtas distâncias Aqui tem uma lancha Né? O avião voando por aqui E tal Aí tem essa cena aqui Que eu achei interessante Que já é Mickey mostrando o lifestyle do jogo Sabe? A parte central da cidade E... Vamos dizer assim Do... Da... Da galera mais rica Vivendo ali Uma vida Mais... É... Mais superior à dos outros, né? Sem muitas preocupações e tudo mais Né? Aí Vice, né? De Vice City Aí... Aqui já mostra Como se fosse o estilo de uma rede social Né? Falando sobre... É... O lance de... De Sugar Baby, né? Do... Do... É o velho da lancha, né? Uma resumindo é o velho da lancha Né? Curtindo lá e tudo mais Aí esse CD aqui me pegou muito, cara Quando eu tava assistindo Que é o cara tirando o crocodilo da água, velho De uma piscina da casa Sabe? Porque lá como eu arranjava muito... Como eu falei no início do vídeo Muito pantanosa, né? E tudo mais Aí mostra eles Isso aqui também já é com o layout De um... De uma rede social, né? Então aqui Fique alerta É... Lembre de chegar É... Convidados inusitados, né? Não convidados Antes da festa da piscina Aí... Tem a menina aqui dançando em cima do carro Peraí, cara Tem a menina dançando em cima do carro e tal Aí a gente já consegue também ver um pouco da... Da... Na questão das roupas Acho interessante que vai ter tipo... Esse tipo de renda No jogo E aí... É... As corridas de rua, né? O lance dos drafts e tudo mais Aí de novo Rede social, né? Mostrando como se fosse a... A parte do... É... Do Instagram e tal, né? Ou do TikTok também E outra coisa que eu achei interessante É que... Quando foi lançado o GTA V Ele não tinha muito essa pegada de rede social e tal Tinha até o Life Invader E a gente conseguia ver um pouquinho Do que poderia ser a rede social Porque naquela época também Acho que quando o jogo foi finalizado ali em 2011, 2013 É... 2011, 2012 É... O que que acontece? Eles não tinham a... A ideia de que a rede social fosse crescer tanto no nível que é hoje Então eles aproveitaram Pra colocar também dentro do jogo Eu achei interessante essas roupas meio metalizadas, né? Aí tem essa cena aqui clássica do... 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 Do Jacaré Entrando numa loja, cara E todo mundo com medo, tá ligado? Isso sendo uma cabela de segurança É... Aí aqui já tem um pouco mais da... Da... Da parte de combate, né? Ó... O policial chutou na porta Indo atrás dos bandidos e tal Aí aqui já tem outra... Outra... Outra cena Que no caso seria aquela... Aquela coisa do... É... De tá acontecendo alguma coisa Hoje a gente já pega o celular e já grava O cara fugindo da polícia, né? Correndo Aí esse daqui já poderia ser considerado Mas aquele tipo de pessoa Que já era um... Como é que fala? Tipo, o patriota mesmo Dos Estados Unidos Ele é... Ele é os Estados Unidos, tá ligado? Aí já tem outra cena do cara dançando, né? Na... Com a porta do carro aberta O cara aqui com... Parece ser uma cueca Ou... Acho que não é uma calcinha Mas é uma cueca muito fina Pode ser uma calcinha também É... Todo queimado Todo seco O pobre Tadinho E aí jogando água nas plantas Aí tem esse daqui Que eu tô vendo aqui no canto Que é o Trilly Billy Que é um... Um clube Que eu acho que isso aqui faz referência Àqueles eventos Pode ser, né? Que faz referência àqueles eventos de eletrônica Que tem no meio Do... Do... Do deserto No meio assim do barro Que quando o Shroud Aí dá esse... É... A galera ficou toda cheia de barro também Dá pra ver o lance do... É... Do Ray Tracer, né? De novo falando pra vocês aqui A iluminação no braço dela e tudo mais Aí isso aqui foi uma parte Que eu falei que Poderia ser uma Karen Eu acho que ainda é, tá? É... É uma forma pejorativa Eu ouvi de falar E é interessante que eles colocaram em pé agora, né? Isso é como se fosse a gravar É, a live, né? Do cara fazendo a live E a mulher com dois martelos na mão Em cada uma das mãos Aí tem o cara já pulando no... No chão, né? Numa festa Acho que ainda pode ser Aquela festa do... Do barro e tudo mais Aí é que a gente já tem Meio que um estilo de perseguição Né? E a gente vê também Se não me engano O nome dela é Jason Mas eu vou checar E vou colocar aqui na tela pra vocês É... A Luci e o Jason Se não me engano Aí aparecem eles aí Olhando pra trás e tal Acho que provavelmente Já tendo fugido de alguma... De algum roubo Ou alguma coisa E aqui a gente já vê O Wilson News, né? É... Mostrando como é que tá Numa situação, né? De acidente e tudo mais Aí aqui nessa cena Aí fala, ó... É confessar escrita em tinta Para tatuagens e tal E aqui fala que esse cara Ele é... Foi um cara que esteve lá no... No estado da Flórida Que era como se fosse O... O que eles chamam de Coringa da Flórida Alguma coisa assim, né? É... Flórida Joker Alguma coisa assim Depois eu vou pegar também A imagem Vou colocar ainda pela pra vocês A... A imagem de comparação, né? Mas olha só, cara A parte de iluminação ali Do cabelo O... O lance da... Da... Das expressões raciais, né? Essa parte aqui do... Do... Do rosto mais... Mais... Seca, né? Parte do... Do... Nossa, tá muito massa, cara A orelha... A orelha realmente em jogo É meio difícil de fazer mesmo Ainda dependendo do tipo de cena Mas cara Tá muito doido, cara O lance da movimentação de olho ali, né? Na matéria Aí vai ter também essas paradas Que os caras fazem lá, né? Que é andar de moto E andar de quadriciclo Bem... Interessante E aí... Passando no meio de... De negócio da polícia e tudo mais Meu Deus do céu Isso é uma doidinha, cara Aí o cara aí Me chamou... É... Eu nem sei Deixa eu ver aqui direitinho Essa cena Tá Galera correndo Aí aqui tem o High Rollers Lifestyle Ah, tá Isso aqui pode ser alguma coisa É... De rede social, né? Mostra no vídeo Ah, tipo Viva a nossa vida Não sei o que Não sei o que Não sei o que E tal, tal, tal Né? A gente tem Aprover aqui Um carro verde Uma camionete Laranja E tal Aí já tem os dois, né? Aqui meio que Saindo de uma loja Aí aparece aqui Já desfazendo Uma volta aqui, né? Esse carro parece ser um tomado Se não me engano, tá? Aí ele segue Aí eu pergunto Se ele confia nela e tudo mais Aí pronto Aí aparece ele chutando a porta E aí finaliza o trailer Outras que eu falei de novo Da iluminação Da RTX Cara RTX, né? Que é a placa de vídeo Mas o Ray Tracing Ah, doideira É muito bom E aí finaliza, né? VI, né? Seis Eles gostam de utilizar É o Erismo Romano E aí Grand Theft Auto E como em 2025 Foi mais ou menos O que eu falei No vídeo anterior De que o trailer Do GTA V Saiu em 2011 E o do jogo Só saiu em 2013 mesmo Então vai ser mais ou menos Isso mesmo Cara, e ficou muito bacana, tá? Muito bacana mesmo Então eu vou voltar aqui Para a câmera principal E a gente vai finalizar o vídeo Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa análise aqui Demorou até um pouco, né? Acho que foi quase 20 minutos Esse vídeo Mas eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui!